A Paris é considerada da família para a Bianca e para o marido dela, por isso é tão difícil deixar a cachorrinha quando eles precisam viajar. A alternativa é hospedar a Paris em lugares como esse, um hotel para cachorros. A Bianca conta que vale o investimento. Para deixar num lugar de confiança mesmo, né? E para a gente também conseguir fazer outras coisas, não ficar preso nas situações em que eles não podem nos acompanhar. Mas não basta ser apenas um local para deixar os pets. O proprietário deste estabelecimento de tubarão explica que o hotel para cachorros tem que contar, além de estrutura, com atividades de entretenimento. O diferencial faz com que nessa época de fim de ano o movimento aumente consideravelmente. No entanto, o serviço é um sucesso o ano inteiro. E a gente está em todos os fins de semana do ano com no mínimo 4 ou 5 cachorros hospedados. Essa época é uma época de 15 a 20 por fim de semana que a gente fica. Para acomodar bem os pets, vários ambientes foram preparados especialmente para recebê-los. Um na princípio, lá na frente, perto da entrada do pet, que seria como um quartinho, um lugar de recriação deles. Um ambiente fechado, com caminhas, puffs, brinquedos, todo decorado o ambiente. A gente faz uma interação para dias de chuva, para eles não ficarem presos. E temos também o pátio onde a gente está agora, que tem um espaço amplo para eles estarem brincando e interagindo entre si. Quase uma crechezinha, né? Além de uma hospedagem. Um lugar de diversão para esses pequenos. Um lugar de diversão para eles. Um lugar de diversão para eles. A CIDADE NO BRASIL